Depois de passar para o Chopinzinho Coronel Vivida, Sérgio Moro foi recebido em Pato Branco na estrutura do Grupo Guerra, onde lideranças de diversos setores de muitos municípios do sudoeste o aguardavam. O ex-juiz federal teve o nome homologado pela União Brasil para disputar a vaga ao Senado Federal pelo Paraná. É a segunda vez que visita a região em menos de 30 dias. A gente está percorrendo já o estado do Paraná inteiro, falar com as pessoas. Segunda vez que a gente está aqui em Pato Branco, tem sido uma experiência muito positiva. Olha, a gente está com bastante, com boas expectativas. Disse que vai continuar com suas bandeiras históricas caso seja eleito para o Senado Federal, mas defender outras causas do interesse do Paraná. As bandeiras que fazem parte do meu DNA da minha história, as principais são combate à corrupção e segurança pública. Pelo que a gente fez na Lava Jato, pelo que eu fiz com o ministro da Justiça, que a gente conseguiu enfrentar o crime organizado e reduzir a criminalidade violenta. Mas, claro, que a gente tem que tratar de todos os temas que interessam as pessoas. Então, geração de emprego e de renda é essencial, por exemplo, a gente voltar a discutir reforma tributária. É essencial a gente discutir detalhes de legislação que, às vezes, acabam impactando a vida das pessoas. Por exemplo, esse ano a gente sabe que no Paraná teve uma quebra de safra e os agricultores, seja o pequeno ou o grande, sofreram e a cobertura do seguro rural não foi suficiente para cobrir essas perdas. A gente também tem proposta na área da educação e da saúde. Hoje a gente tem toda uma potencialidade pela redescoberta da tecnologia digital, muito por conta da pandemia, que foi um evento terrível, mas quebrou alguns tabus na utilização da tecnologia digital em educação e saúde, que a gente tem que aproveitar melhor. O empresário patobranquense Ricardo Guerra foi escolhido para ser o segundo suplente do candidato Moro. Eu estou muito orgulhoso. Fiz o convite para o Ricardo Guerra para ser suplente e fiquei muito orgulhoso por ele ter aceitado. A gente conhece a história aqui da família Guerra. Moro falou também sobre a polarização entre os dois principais candidatos à presidência do país. A polarização é ruim para o país, porque ela nos divide. E quem quer que ganhe se a polarização prevalecer, nós vamos ter um país dividido. E o que a gente tem percebido é que as pessoas querem soluções reais para os seus problemas concretos.